Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Eu sou o Dan. Eu sou a Abby. E nós moramos em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. E começando mais um quadro do C.A. Pipoca, onde nós falamos de filmes e séries que nós assistimos recentemente. E no final, sempre damos nossas notas e opiniões sobre o filme ou a série. Então, assista até o final, demorou? Saiu o vídeo na segunda-feira, saiu o vídeo na terça-feira e vai sair mais um amanhã e na sexta. E lembrando que no domingo... Vai ter live! Exatamente, galera! 7 horas aí do horário de Brasília, demorou? E se por acaso você é novo aqui, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo pra não perder os próximos vídeos. E assina esse sininho se você quiser, pra aí você tá recebendo todos eles, demorou? Deixe seu like pra fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E hoje, nós iremos falar sobre o filme A Lei da Noite. O filme é uma adaptação do livro escrito por Dennis Lehane. E se passa em Boston na década de 1920. O protagonista, Joe Coughlin, se envolve no mundo de crimes organizados e mostra como o poder pode nos corrupter. A relação entre gangues e a lei é bem explorada nesse filme, junto com a proibição da época. O filme é estrelado, dirigido e produzido por Ben Affleck e também com a participação na produção de Leonardo DiCaprio. E também com participações de Zoe Saldanha, Brendan Gleeson, Sienna Miller, Ellie Fanning e Chris Cooper. O lançamento do filme aqui nos Estados Unidos foi no dia 13 de janeiro de 2017. E no Brasil vai lançar no dia 23 de fevereiro de 2017. Uma coisa que eu gostei muito do filme foi o lado histórico. Oh, que novidade. Eu gosto de filmes que contam histórias que nós podemos imaginar que aconteceram, mesmo sabendo que não aconteceram, sabe? Outra coisa que eu gostei foi como eles mostraram como nossa vontade de ter vingança quando algo errado acontece pode estragar nossas vidas. Realmente a vingança é perigosa. A personagem Loreta, interpretada por Ellie Fanning, é uma personagem que eu gostei muito. Eu achei a atriz muito talentosa. Eu gostei muito dela e do jeito que ela interpretou essa personagem. Eu gosto muito de filmes que relacionam essa parte de gangues com polícia e a lei. Eu gostei muito da parte da fotografia do filme, a trilha sonora. Mas infelizmente o filme deixa um pouco a desejar com o nosso queridíssimo ator Ben Affleck, que fez o Joey no filme. As suas reações quando está matando, quando está tendo amor, quando está apaixonado, é sempre a mesma. Se o filme tivesse o Denzel Washington no seu lugar, ou um outro ator que tem a pegada mais forte pra esse tipo de filme, provavelmente o filme seria muito melhor. Eu concordo. Ele ficou o filme todo com uma cara de... Deu branco. Era tipo... Tô cagando. Tô mijando. Comi uma pizza. Matei alguém. Sem emoção, sem reação. Parecia que ele tava morto. Mano, sério, sério. O tempo todo dentro do cinema eu falava, nossa cara, você está fazendo amor ou você não está feliz? Você está, tipo, com raiva? Ele não demonstra isso. Mas como a Abby disse, a Ellie que fez a Loreta, foi muito fantástica nesse filme. Chris Cooper, que faz o pai dela também, muito bom. Ele entrou muito, muito forte dentro do personagem, assim. E também a Graciela, interpretada pela Zoe, mulher apaixonada, fez muito bem a sua atuação. E a Emma também foi fantástica, que é a Sienna Miller. Foi fantástica. Eu nunca imaginei que ela seria aquele tipo de pessoa. E lembrando que esse filme teve um prejuízo aqui nos Estados Unidos, galera, de 75 milhões de dólares. Ou seja, foi um fracasso aqui nos Estados Unidos. Portanto, eu vou dar três pipocas pra esse filme por conta do nosso queridíssimo Ben Affleck. E eu também dou três pipocas, também por causa do Ben Affleck. Desculpa, galera, mas essa é a nossa nota. Por favor, a próxima vez chame Dezel Washington, porque ele é fantástico fazendo filme de gangas. E aí, gostou desse estilo de vídeo? Se gostou, deixa um grande like. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se por acaso você chegou agora, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição e aparecendo pra vocês. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag é a lei da noite. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam com essa hashtag, demorou? E se amanhã quiserem, podem por aí, hein? Ben Affleck sem reação. Ou Ben Affleck, você não é um gangster. Até amanhã com mais um vídeo. Assistam todos os outros que estão aí no canal que soltamos essa semana. Domingo tem a livezinha, não se esqueça disso. Às 7 horas da noite aí, Dourado, de Brasília. Até a próxima. Tamo junto. Mistrada. E tchau.